sobre CPI da Covid, a gente vai continuar nesse tema. O senador Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, ele conversou, nesses últimos dias agora, com o Movimento do Sem Terra, o MST. E, mais uma vez, ele fez duras críticas ao governo, chamando não só o governo de gedocida, mas agora também, como se fica conhecendo, de ladrão, ladrão, ali o Ministério da Saúde de ladrão. E daí a gente começa também a ver que os próprios membros da CPI já falam em fora Bolsonaro, mas apostando que o caminho para que isso aconteça são as ruas. Vamos juntos ouvir essa fala, então, de Randolph Rodrigues, senador e vice-presidente da CPI da Covid. Vamos ouvir. Desde o depoimento dos irmãos Miranda na CPI até agora, nós temos, companheiros e companheiras, uma palavra de ordem a mais para definir Jair Bolsonaro. Ele é ladrão. Bolsonaro é ladrão. É ladrão de vacina. É ladrão de dinheiro do povo. A constatação que nós temos hoje, companheiros e companheiras, é a seguinte. Enquanto os brasileiros morriam, enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, enquanto nós estávamos com mais de 3 mil famílias brasileiras sendo despedaçadas por dia por conta da pandemia, enquanto a pandemia se agravava, o governo de Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica, como alguns imaginavam. Não era por negacionismo puro e simples a ciência, como alguns imaginavam. Ele fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para liberar os esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. O que a CPI já tem elementos para confirmar, para comprovar, é que o governo de Jair Bolsonaro transformou durante a pandemia o Ministério da Saúde em um enorme balcão de negócios. Grave esse nome. Coronel Elcio Franco, secretário-executivo de Eduardo Pazuello. Se tem mutreta, se tem esquema, se tem maracutaia no Ministério da Saúde, Elcio Franco e Roberto Dias, que era o cara do centrão lá no Ministério da Saúde, estavam envolvidos. Enquanto eles obstacularizavam para chegar aos brasileiros as vacinas reais, eles negociavam outras vacinas de mentira para ganhar dinheiro. Nós também descobrimos que a chamada obsessão pela hidroxicloroquina, vocês ouviram isso, né? É cloroquina, cloroquina, faziam até, dizem que é cloroquina, e a gente pensava, e olha, olha só, gente, nós todos, na nossa ingenuidade, não, isso é ideologia deles, isso é negacionismo, eles estão desinformados. Era negócio, era ladroagem, era roubo, era corrupção. Estas descobertas, no meu entender, levam os companheiros e companheiras, as mobilizações do próximo 24 de julho, levantar com força a palavra de ordem que o senhor Jair Bolsonaro não só é criminoso, ele não só orquestrou um esquema para matar brasileiros e brasileiras, ele orquestrou esse esquema para matar brasileiros e brasileiras atrás de dinheiro, para roubar, para satisfazer o esquema do centrão, para satisfazer os seus coronéis que estavam encastelados no Ministério da Saúde. A democracia em nosso Brasil não resiste a este mandato de Jair Bolsonaro. Não resiste até chegar ao final deste mandato de Jair Bolsonaro. Ir para as ruas, colocar fim a este governo. É uma tarefa, sobretudo, civilizatória para todas e todos nós. Puxa vida, deixa eu chamar já o Miguel Stedley para conversar com a gente, o Miguel que é editor do Ponto Newsletter, que é uma produção do Brasil de fato. O Miguel não participou na semana passada aqui com a gente, deixa saudades, poxa vida. Tudo bem com você, Miguel? Olá, Thalita, senti saudades também de estar com todos e todas, de poder conversar sobre essa cultura complexa. Nossa, você sabe que, ouvindo essa fala do Randolph Rodrigues, eu me identifico quando ele diz assim, que num primeiro momento, a gente foi ingênuo em acreditar que era negacionismo. Mas não, é ladroagem, é corrupção de fato. E a gente fica sabendo agora por meio da CPI da Covid. Esse vídeo da Mayra, que a gente assistiu também ali no começo do programa, conversei agora com o Marco Aurélio sobre isso, em que ela pede explicações sobre tratamento precoce, e daí o biólogo com quem ela conversa dá risada e fala assim, não tem estudo, não tem estudo de tratamento precoce. É tudo tão absurdo, é tão chocante, mas que bom que temos a CPI para trazer tudo isso à tona, para deixar cada vez mais claro o que tem sido essa condução do combate à pandemia do Brasil. Corrupta, ladra e genocida, né? Como que você tem visto essas últimas atualizações em relação à CPI? Você que está acompanhando aqui comigo, grande parte da CPI, nessas últimas semanas, né? Como você viu essas atualizações? Talita, quando a gente olha o vídeo da doutora Mayra, ele até assusta a transparência, a sinceridade de todos envolvidos, né? E aí também revela aquilo que a gente já notava, né? Dos cinco trapalhões, que são a base governista no Senado, na CPI, de como tudo é armado, né? A gente chamava a atenção daquele texto que o Marcos Rogério lê infinitamente, né? Os exemplos do Heinz, da cidadezinha, de 5 mil habitantes, em Santa Catarina. Quer dizer, é tudo golpe. Mas o mais impressionante é que, por mais que isso seja assustador, ficou pequeno com as revelações que a CPI foi trazendo na semana seguinte. Ontem eu acompanhei essa atividade com o senador Randolfe. Ele disse ainda o seguinte, complementando o vídeo que a equipe trouxe na edição. O relatório da CPI deve ser concluído até setembro. E eles já têm provas suficientes para condenar Bolsonaro em pelo menos três tipos de crime. Crime de responsabilidade, que é esse que implica o presidente da república, né? Então, ter usado o cargo da presidência da república para esses favorecimentos, para essa ladroagem. Segundo, uma infinidade de crimes comuns. Entre eles, que aí se enquadra essa capitã cloroquina também, charlatanice. Imaginem, no século XXI, o Brasil pode ter um presidente da república divulgado por charlatanice, quer dizer, vendedor de pomada do peixe boi da Amazônia, né? Cloroquina, etc. Mas, além da charlatanice, é uma série de outros crimes comuns que o senador Randolfe foi elencando. Uma série. E entre eles, claro, prevaricação. Que está posto ali na fala editada, né? De terem transformado o Ministério da Saúde no balcão de negócios. E terceiro, de crime de les humanidades. De genocídio mesmo. Ou seja, essas 500 mil mortes são responsabilidades do capitão Jair Bolsonaro. E dessa quadrilha militar que tomou o Planalto, como a gente mencionou nos nossos outros encontros. Que eu contabilizei pelo menos 17 militares envolvidos em algum ponto nessa cadeia de negócios. Seja o reverendo que articula, seja o PM da ativa, o coronel que recebe, o que indica. Então, olha, diante disso, esse treinamento da capitão Cloroquina parece até pequeno. Diante da tragédia e dos prejuízos. Sejam econômicos, sejam humanos. Que a CPI vai desbravando pra gente. Que nós vamos tomando conhecimento. Que a CPI vai desbravando pra gente. Que a CPI vai desbravando pra gente. Que a CPI vai desbravando pra gente. Que a CPI vai desbravando pra gente.